Agora a gente abre espaço para o nosso link direto de Miami com as notícias dos brasileiros de tudo que acontece por lá no turismo, no comportamento, na economia e também na saúde. E pra isso seguimos ao vivo a Miami com a nossa repórter querida Tina Roma. Tina, boa tarde. Conta pra gente que história é essa de voltar no tempo. O que aconteceu aí na Flórida, Tina? Lidy, Pedro, boa tarde pra vocês. Boa tarde a todos do Link Record News. Pois é, Lidy, veja bem. Aqui no sul da Flórida, há 25 anos, acontece um grande festival medieval. Olha, faz um sucesso tão grande pra aqui. Eu fiquei impressionada. O lugar estava completamente cheio e a galera estava caprichando na fantasia. Vamos ver? Esta simpática senhora nos convida para um grande espetáculo. Um romance de William Shakespeare, com jovens apaixonados, velhos vingativos, monstros e muita magia. Passeando por aqui, é como se a gente fizesse uma viagem pelo tempo e fosse parar lá na Europa, há séculos atrás. Este senhor já veio a este festival em outros anos. Ele diz que se chama a Senhora Alvarez. Senhor Alvarez. E olha só que fantasia diferente. Uma lagarta prestes a se transformar em borboleta. Pelos corredores encontramos damas. Cavaleiros, piratas, fadas. Este aí trouxe a tiracolo Arlequim e está à procura de uma noiva. Por todos os lados acontecem espetáculos temáticos, como este de princesas. Ou este de música. Em 1992, o primeiro festival medieval da Flórida contou com 3 mil pessoas. 25 anos depois, são mais de 40 mil visitantes. Já que eu estou aqui no sul da Flórida, é claro que eu encontrei brasileiros. Como é que é o seu nome? Renato. Renato, e você? Rafael. Vocês moram aqui? Eu moro há quatro anos. Quatro anos. Eu estou visitando ele. É a primeira vez que vocês vêm assim, numa feira medieval? Eu vim ano passado. Para mim é a primeira vez ainda. O que você está achando? É bem legal, é bem diferente. Quem nunca sonhou em viver numa época tão remota? Pelo menos aqui dá para viver esse sonho. Nem que seja só por um tempo. Esse é um grande festival que já acontece há bastante tempo aqui no sul da Flórida e hoje já é considerado um dos maiores dos Estados Unidos. Acontece durante seis semanas, sempre nessa época do ano. Eu fiquei abismada com tanto de gente, gente divertida. Cada fantasia, uma mais bonita que a outra, me deu até vontade de também me fantasiar. Pedro, Elidia, se vocês fossem participar de um festival assim, medieval, vocês se fantasiariam de quem? Olha, de tudo que eu vi ali, eu vi Star Wars, eu vi também algumas coisas bem medievais, mas eu vou ser bem menininha, vai. Ah, eu colocaria uma fantasia de princesa. Eu acho que eu iria na de Star Wars, não tem nada a ver com medieval, mas ia ser engraçado. Eu vi ali e gostei. Agora, o que me chama a atenção também, Tina, é que bom, essa festa medieval deve ter também comida medieval, né? Aquela fartura. Isso me chama um pouco a atenção. Também, também, não é só a questão da fantasia, não, e como o Pedro falou, em Star Wars, realmente vale se fantasiar do que quiser, né? A proposta é até medieval, mas você também pode ir para uma fantasia futurista. Mas também tem comida, tem cerveja, vinho, aquelas pernas de peru, assim, gigantescas, né? Enfim, a comida também é boa, viu, Lidy? Ah, então, essa parte já me aguça bem também. É bom pensar, né? Nessa época medieval, remete àqueles banquetes, àquela fartura. E eu imagino que depois de carregar, às vezes, o peso daquelas fantasias, tem algumas ali que parecem ser bem pesadas, quentes. Nada melhor do que um banquete, não? Não. É verdade, é. E tem que caprichar no banquete para poder aguentar, né, todo aquele peso da fantasia. Mas o que vale realmente é a diversão. Pode ser comendo, se fantasiando, o importante é todo mundo estar se divertindo. Verdade. Agora, Tina, sem fugir da pergunta, e você? Qual seria a sua fantasia escolhida? Olha, eu vi cada fantasia linda ali, viu? Eu acho que eu iria... Que tal de dama? Vocês acham que eu ficaria bem assim? Tinha uma fantasia linda lá, até uma moça falou pra gente, né? Lei de Tina. Uma dama vitoriana, eu gostei. Com certeza, você ia ficar linda de qualquer jeito, Tina. Mas bem lembrado aqui pelo Pedro, lei de Tina. Obrigada. Tá ótimo, Tina. Então, obrigada. Gostei, gostei, viu? Obrigada por essa reportagem linda e inseridora. Obrigada, uma boa tarde pra vocês também. Boa tarde, até a próxima.